Vamos ao vivo agora com Henrique Neto. Henrique Neto chega com mais informações pra gente do setor policial. Henrique Neto, bom dia pra você novamente. Quais são as informações agora? Mais uma vez, bom dia, Ana. Vamos continuar falando de violência contra a mulher, desta vez da violência contra a criança também. É que a Polícia Civil de Brasilândia cumpriu na manhã de hoje um mandado de prisão expedido contra um homem de 34 anos de idade. Ele foi condenado por crime de estupro devulnerável. O fato ocorreu em 2015 e o suspeito respondeu o processo em liberdade até hoje. A sentença é datada de 21 de agosto de 2021 e o homem acabou localizado pelos policiais civis e a ordem de prisão foi cumprida nesta manhã. Ele foi condenado a uma pena de oito anos de reclusão. O criminoso foi recolhido a uma das celas provisórias da delegacia e encaminhado para um presídio aqui na região. E um furto a um aparelho celular ocorreu aqui em Três Lagoas quando uma adolescente de 16 anos que estava no ginásio municipal de esportes na prática de esportes acabou deixando a mochila e de lá desapareceu o aparelho celular dela. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de PAC e agora a Polícia Civil vai descobrir quem teria levado. Uma perturbação de sossego no residencial Mais Parque. A filha mandou uma mensagem para a mãe, mãe, sabe aquela vizinha? Ela está perturbando a vida aqui. A vizinha começou a bater na parede e dizer assim, ó, sai daí, vocês são um bando de... Xingu ela de animal. Pois é, são essas as últimas ocorrências do setor policial para atualizar a página aqui. Mas começa nas graves, vem nas leves, né, Ana? Volto com você aí nos estúdios.